E aí povo lindo do nosso canal, me chamo Tim Maicon, o capítulo de hoje é muito legal, tenho certeza que vai ajudar muita gente, que vai falar sobre as profissões mais mentais de Portugal, onde mais se ganha dinheiro trabalhando por conta de outra, e profissões que você não precisa de repente de tantos e tantos anos de formação, pra você que de repente tá chegando por aqui, coisas que você pode fugir do salário mínimo. Muito se fala em todo lado que Portugal é um país onde não dá pra ficar rico, que não dá pra ganhar bem, e isso de todo não é uma verdade absoluta. É claro que os ordenados aqui são mais baixos que os outros países de Europa, mas existem sim muitas opções onde você pode ter muita rentabilidade boa em várias áreas de profissão. Inclusive a profissão de Swellen, a gente comentou nos últimos dias aqui, Sussi formou em gestão de tecnologia da informação e tá fazendo especialização em cibersegurança, você vai ver inclusive tá no top 10 já, até adiante pra você. Beleza? Então o capítulo de hoje vai dividido em três partes. Tem essa primeira apresentação, depois vamos falar sobre as 10 profissões mais bem pagas de Portugal. Tem inclusive profissões que você pode começar a estudar agora pra ingressá-las nos próximos anos. Tem 10 profissões técnicas mais bem pagas de Portugal, como de repente gestor de redes sociais, olha que engraçado, motorista de pesado, chefe de cozinha. Várias profissões comuns, normais, que estão no top das 10 profissões técnicas mais bem pagas de Portugal. E por último ali uma reflexão em cima disso, que as pessoas falam sobre ganhar bem ou não em Portugal, pra gente terminar o capítulo de hoje. Te convido a se inscrever se gostar do conteúdo pra você que não é o povo lindo, mas você que já é o povo lindo, faz parte da família do Portugal Diário, já começa com aquele super like, porque você sabe e tem certeza que vai gostar. O conteúdo tá muito legal, fiz com muito carinho. Se você não é inscrito, ele já sabe, assiste o vídeo. Se gostar, é o nosso combinado. Você deixa o like, se inscreve e deixa um comentário aí, que vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo. E ao YouTube, ao algoritmo do YouTube, entender que esse vídeo é legal, e entregar pra mais pessoas e ajudar mais famílias, que é o grande intuito disso que a gente tá fazendo aqui, e é por isso que a gente segue no YouTube. Beleza? Vamos simbora, vamos pro capítulo de hoje, vamos com a gente e vamos conversar um pouquinho sobre as 10 profissões mais bem pagas de Portugal. Então vamos lá, vamos ver aqui, salários de até 130 mil euros por ano. Estas são as 10 profissões mais bem pagas de Portugal. Então vamos ver aqui o subtítulo, cargo de diretor-geral nos setores de indústrias e serviços, é o mais bem remunerado de Portugal, segundo o ranking, que é o Manpower Group, avançou na primeira mão o ECO, né? O salário chega a 130 mil euros. Então esse é um cargo, né? Neste momento é o cargo mais bem remunerado de Portugal, de acordo com o levantamento feito pela Manpower Group, que foi avançado pela primeira mão com o ECO, né? E entre as 10 profissões, olha que interessante, entre as 10 profissões com salários mais bem atrativos, há vários cargos ligados à tecnologia. Então pra você que de repente pensa em trabalhar na área, não é à toa que a gente fez até um vídeo recentemente, Su tá na especialização e você vai ver que a profissão dela é uma das que tá na lista aqui, tá ligado aí à tecnologia, numa altura em que a cibersegurança, a especialização no Swellen, e a inteligência artificial têm conquistado cada vez mais atenção. Já entre as profissões técnicas, o salário de motorista de pesado destacam-se, que é a segunda parte, onde vamos falar sobre a parte de cursos tecnólogos, né? Porque aqui a maior parte é voltada pra direção. Já é pra quando você tem algumas dezenas de anos de carreira, em geral. Já os cargos técnicos são mais acessíveis inicialmente, tá bem? No último ano, por exemplo, com salário de 120 mil euros, foi o cargo de diretor-geral da área de engenharia e indústria a conquistar o toco da tabela, tá certo? O diretor-geral dos setores de indústria e serviço, cujo salário vai variar de 110 mil a 130 mil, sempre leva-se em consideração o salário do ano inteiro, tá? No caso de cargo de diretor-geral executivo de indústria e serviços, em causa está, adianta o responsável, o principal executivo. Esse é a pessoa que lidera a empresa propriamente dita. E é legal que no ranking ali, a gente tem os três primeiros lugares. O diretor-geral de indústria e serviços, o diretor industrial e o diretor de compras, né? São as profissões mais bem remuneradas. Mas eu sei que você quer saber da listinha, então vamos ver aqui da listinha. Inclusive, até, você deixou até falar aqui um pouquinho da profissão de sul, porque ela ganha ali em torno, pode chegar até os 90 mil euros por ano. Já fica a dica aí pra você que de repente quer trabalhar com isso, diretor financeiro a volta dos 100 mil euros por ano. Vamos ver aqui quais são, colocar a tabelinha pra você, e ver quais são as 10 profissões mais bem pagas de Portugal, de forma bem objetiva, pra de repente você se planejar. Talvez não seja esse o momento do vídeo, mas quem sabe você se planeja pra chegar até ela. Quem sabe esse vídeo não foi o start. Vamos lá. Profissões, salário mínimo e salário máximo aqui, segundo essa pesquisa da fonte da Umanpower Group. Diretor-geral de indústria e serviços, salário mínimo, 110 mil euros. Salário máximo, 130 mil euros. Diretor industrial, salário mínimo, 90 mil euros. Salário máximo, 130 mil euros. Diretor de compra, salário mínimo, 80 mil euros por ano. Salário máximo, 120 mil euros. Diretor financeiro, parto de trabalho de banco, etc. 90 mil euros, salário máximo, algo em volta dos 100 mil euros. Diretor comercial, 75 mil euros. O salário mínimo, salário máximo a volta dos 100 mil euros. Engenheiro de devops, salário mínimo, 60 mil, salário máximo 100 mil euros. Consultor SAP, salário mínimo, 45 mil euros. Salário máximo, 90 mil. Especialista em cibersegurança, especialização que o meu bezão está fazendo. Salário mínimo, 40 mil euros por ano. Salário máximo, 90 mil. Eu sei que vão perguntar quanto é que o Suelen vai estar ganhando logo em breve. Já estou respondendo. Cloud Architects, arquitetos em nuvem, né? 60 mil, salário mínimo, salário máximo, 85 mil. Engenheiro de software, pessoal que trabalha aí com programação. Garoto de programa, que faz programa de computadores, telemóveis, etc. A partir dos 42 mil até os 75 mil. E olha que interessante. Você vê muitos diretores, né? Que são cargos que normalmente são ocupados por administradores e gerentes. Pessoal que faz a gestão de grandes empresas, grandes indústrias, grandes companhias em Portugal. Pessoal que lidera Holdings, etc. E quem não é diretor, são o pessoal que trabalha com telecomunicação. De repente já fica essa dica aí. Eu tenho visto várias pessoas que estão recomeçando na área. Esse foi sempre o grande sonho de Sul. A gente tem trabalhado nisso ao longo dos 4 anos. E pronto. Está aí, inclusive, a profissão dela. Hoje nessa lista aqui, a sétima, oitava profissão mais bem paga de Portugal. Isso aqui a gente está falando de um dos menores lojas da Europa. Se você vai para outros países, então, em Suíça, começa em 120 mil francos, o salário por ano. E é isso. Mas eu quero deixar uma dica para você nesse vídeo, chegando aqui para a segunda parte, sobre profissões que são técnicas, técnicas mesmo, de curso tecnólogo, e que muitas vezes nem exigem um curso mais especializado para você conseguir trabalhar. Motorista de pesado, por exemplo, é a profissão mais bem paga, já até adianto. É a profissão mais bem paga, que não existe, de repente, uma formação mais específica em tecnologia ou em cargo de direção, que você consegue, opa, baixa ter uma carta de pesados, ter o conhecimento dali, saber fazer aquilo, ser bom no que você faz, é claro, isso é obrigatório. E ter alguns cursos especializados para a parte de pesados. Eu vou falar aqui no ranking 3, para a gente chegar nessa parte aqui, porque eu tenho certeza que essa parte aqui vai ajudar mesmo muita gente. O ranking 3 aqui vai ter, ó, motoristas de pesado internacional, está tendo muita, muita, muita demanda, inclusive, na Inglaterra, depois do Brexit. Chefe de cozinha, ganha-se bem em Portugal. E gestor de conteúdos. Quem diria? Quem diria? Olha que legal. Lembro, quando eu comecei meu canal no YouTube, fui chamado de vagabundo, inclusive, por muita gente da minha família. E hoje, quem diria que um gestor de conteúdos, pessoal que trabalha com redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, hoje é a terceira profissão mais bem paga de Portugal, nesse ranking aí, de profissões que não exigem, de repente, um curso superior. Olha que engraçado. Quem diria como o mundo gira, não gira, ele capota. Vamos ver aqui o top das profissões técnicas, mais bem pagas de Portugal, motoristas de pesado internacional, salário mínimo, 32.200 euros, salário máximo, 41.300 euros. Beleza? Então, motorista internacional de pesado, para você que, de repente, gosta de conduzir, tem vindo muita gente do Brasil fazer esse trabalho por aqui, o país tem tido muito sucesso. A partir dos 32 mil anuais, isso a gente fala dos salários de Portugal. Se você vai para fora, então, ganha-se muito mais, tá? Chefe de cozinha, a partir dos 23.800 anual até os 35 mil anual, vai dar de 2 a 3 mil euros por mês, mais ou menos. Lembrando que você divide isso aí por 12, tá? Para ter mais ou menos uma ideia de quanto sai por mês. Gestão de conteúdo. Recebe aqui em Portugal, 22.400 no mínimo, e no máximo ali, os 25.500, dá a volta dos 2 mil euros por mês de ordenado. Supervisor de logística, o pessoal que trabalha, de repente, na área industrial, em fábrica, etc. 22.400 até os 44.800 euros, dá a volta dos 4 mil euros anuais. Muito dope. Olha que profissão legal, tenho atendido clientes que vêm trabalhar com isso aqui em Portugal. Instalador de painel solar. Conheço alguns e estão bem de vida. Ganha a partir dos 22.400 euros até os 28 mil euros. Isso aqui é se você trabalha para alguém. Se você empreender nisso aqui, então, aí é que o negócio sobe bem. Tem essa possibilidade. Técnico de injeção, 18.200 salário mínimo, salário máximo 33.600. Perfis multilinguos, que é quem trabalha com outras línguas. Eu sempre tenho reiterado isso, desde sempre. Ouvi muita gente que eu falava isso só para vender curso aqui, mas você está vendo claramente que, pronto, é a sétima, sexta posição aqui. É no ranking de profissões técnicas mais bem pagas. São perfis multilinguos de pessoas que têm ali habilidades em várias línguas na Europa. Isso é super obrigatório. 18.200 euros. O mínimo e o máximo ali, a torno dos 22.400 euros. Técnico de gases florados, 17.500 euros. Aos 22.400 euros. Confesso que não percebo muito dessa profissão. Mas estou trazendo aqui o conteúdo para você. Você pode dar um Google, pesquisar mais a respeito, como é que você faz para ingressar, se de repente essa profissão te interessa de alguma forma. Gestor de tráfego, para fazer tráfego pago, 17.500 euros até os 25.200 euros. Dá a volta de 2.000 euros por mês. E técnico em manutenção, 18.800 até os 23.000 euros por ano. Olha que legal. Escuto de muita gente que em Portugal não dá para ficar rico. Não é um lugar onde você consegue ficar rico. É um lugar apenas para ter qualidade de vida. Opa, e eu acho que a nossa vida publicamente, ela mostra que isso não é de toda verdade. Você tem que buscar os caminhos que conseguem transformar a sua vida. No caso da nossa família, os imóveis transformaram a nossa vida. De repente esse vídeo pode transformar a sua. Você ingressando em uma área que vale propiciar, abrir várias oportunidades. E assim, o tempo vai passar. Independente do que você faça ou não. Você pode investir em conhecimento, melhorar e buscar coisas para você chegar. Você viu hoje gente que ganha 130 mil euros por ano. E o pessoal fala que vem para Portugal para ganhar um salário mínimo. Você pode ganhar 130 mil euros por ano. Ah, e quer dizer que todo mundo vai ganhar Tim Michael? Não, mas quem merece, certamente vai. Quem fizer o caminho para chegar lá, certamente vai. Suelen, por exemplo, trabalhava numa fábrica, chegou a trabalhar num café, tem vídeo aqui no final. Trabalhando 13 horas num café, onde ela não podia sentar sequer para almoçar, porque o patrão dela dizia que não pagava ela para sentar, era para ficar em pé. Ela tem que almoçar durante o expediente e ir em pé. E ela fez, correu atrás, fomos atrás de tudo. Buscamos oportunidades, buscamos lugares, buscamos formas de especializar. Abrimos nossa imobiliária, conseguimos chegar ali e agora a gente está investindo na parte do conhecimento e da educação de Suelen. Está agora numa especialização, vai entrar no estágio para entrar na área dela de cibersegurança aí, onde os ordenados em Portugal chegam aos 90 mil, 40 e tantos mil inicial. É fácil? De jeito nenhum. É possível? É claro que é. Esse é o intuito desse conteúdo de hoje e eu espero que ele toque e mude a sua vida e mais para frente a gente se encontre na rua, como tem acontecido muito ao longo desses seis anos e meio aí, das pessoas que chegam para mim e falam Ah, tio Maicon, muito obrigado, aquele vídeo tal mudou a minha vida, aquele vídeo tal me incentivou a buscar tal coisa e eu fico muito, muito feliz, muito grato. E é por isso que mesmo depois de tanto tempo a gente segue produzindo aqui e trazendo conteúdo para você que espero que sejam relevantes e consigam ajudar você, sua família de alguma forma. Beleza? Manda esse vídeo para todo mundo, se você gostou, como a gente já falou no começo, gostou do conteúdo aí, compartilhe, se inscreve, se não conhece a nossa família ainda, se quiser comprar o seu imóvel em Portugal, estamos aqui para auxiliar, de repente já abrir mais uma fonte de investimento em euro para você. E é isso. Beleza, meu povo? Capítulo compartilhado com sucesso com você. Me conta aí o que é que você achou, qual a profissão que você quer fazer e vamos para mais um vídeo, para mais um vídeo terminar. Beleza? Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve, se não é inscrito e vem para cá que tem vídeo sempre compartilhando e deixando muita dica para você, muito conteúdo e tentando auxiliar, ajudar e inspirar a sua família de alguma forma para que o seu sonho realmente se torne realidade, que você venha não só para Portugal buscar só segurança, mas que você venha para cá para prosperar e para ter uma vida mesmo muito melhor. Eu quero do fundo do coração que isso seja a realidade da sua família e espero que logo em breve você chegue até mim e conte essa história que realmente você conseguiu não só buscar um lugar onde você pode andar na rua com o celular na mão, mas que você veio para um lugar onde você pode proporcionar realmente de tudo o que é melhor que o mundo pode dar para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até o próximo capítulo, valeu!